Muito bem, gente, é o seguinte, vamos continuar aqui conversando com o Bruno Ribeiro, que além desses projetos sociais, ele precisa da sua ajuda pra poder dar seguimento. Bruno, como é que faz? Pode acessar teu Instagram, telefone pra contato, como é que faz? Pronto, então, como eu tô sempre interagindo e buscando, sempre tá fazendo coisas distintas, não só um tipo de ação, porque também tô envolvido no Anjo Solidário, que é da cidade de Muricy, que é pra arrecadar alimentos pra famílias carentes, e sempre que vai aparecendo, que eu vou me interessando, que eu vejo que realmente é algo sério, aí eu tento entrar com o que eu posso fazer pra buscar alimentos, arrecadação. E Instagram, já quero deixar o Instagram do Bruno, Bruno, você vai estar representando Miss Brasil Gay Universo, né? Eu vou concorrer. Que data você vai concorrer? Eu viajo dia 18 pra São Paulo, é um concurso que tem um confinamento de 5 dias. Olha aí você antes e o depois do Bruno, Bruno, você se transforma mesmo, hein? Já é lindo, fica lindo, vira a Isla. Exatamente. Parabéns, boa sorte, vindo no concurso. Obrigado, amor. Tá confiante? Tô sim, tô me dedicando muito pra isso. Então, boa sorte, tá representando o Sergipe, né? Vai viajar, olha aí que antes e depois, gente. Transformação, incrível. E quem quiser ajudar a participar desses outros projetos, né, Tereza? Tem que auxiliar, gente. O próximo, Instagram, vamos repetir? Arroba Bruno com dois Ns, Ribeiro Make 27. Tá aqui na telinha pra vocês. Quero agradecer demais, Bruno. Obrigado. Deus te abençoe, você, sua iniciativa. Tereza também, né, que convida. Tereza, quem quiser conhecer esse projeto também, pode ir na escola, pode fazer doações lá no local? Pode, pode ir na escola. Nós estamos lá todos os dias, de manhã, de tarde e noite. Pronto a receber. Exatamente. Pode ir nos ver, ver as crianças, ver o nosso trabalho. Acompanhar de tempo. E também ajudar as mães, né, quem puder, tiver um tempinho lá pra ajudar as mães, trazer brinquedos pra eles, que eles adoram brinquedos. Tudo que... Faça o bem, é bom. É. Muito bem. Obrigada, tá? Sucesso pra vocês. E pra vocês de casa, meu super beijo. Amanhã a gente volta a se encontrar. Até amanhã, se Deus quiser. Fica agora com a Arena. Vem ele, Rafa Peixe e Emerson G.